Gente, o vídeo de hoje, o Paulo Caleb foi desafiado pela escola. A professora dele mandou um desafio para toda a turminha da escola, para eles gravarem o vídeo e mandar para o grupo lá da aulinha deles, porque eles estão tendo aula online por enquanto. Então, eles foram desafiados, cada um fazer um desafio na sua casa. E o desafio vai ser sobre equilíbrio. Além do Paulo fazer a tarefa de casa, ele ainda vai se divertir, né, Paulo? Então, todo mundo vai gravar o videozinho e vai mandar para lá. E o Paulo vai dividir esse momento aqui com vocês. E qual vai ser o desafio, Paulo Caleb? Explica aí para o pessoal. Eu preciso segurar um copo com a mão assim. Eu não posso deixar o copo cair no chão, né, mãe? Verdade. Ele vai ter que segurar um copo e não vai deixar o copo cair. Então, bora lá para o vídeo. Pronto, gente. O primeiro desafio, o Paulo vai ter que andar reto até aqui. Ele vai ter que triscar na minha mão sem deixar o copo cair, tá bom? Estica o bracinho para frente, Paulo, que fica melhor. Você não pode deixar o copo cair, tá bom? Você acha melhor essa mão aí? Então, vamos lá. Vou fazer três. Vai começar? Um, dois, três. Pode vir. Se por acaso o copo cair, a professora disse que não tem problema. É só jantar de novo. Vai ter que pegar na minha mão. Muito bem! Primeiro desafio cumprido. Agora vamos para o segundo. O segundo, gente, tem uma linha aqui no chão, ó. Uma linha azul, bem clarinha, ó. O Paulo tem que vir nessa linha, Paulo, reto, pisando só na linha. E segurando o copo, sem deixar o copo cair, tá bom? Então, prepara. Bota o copinho na mão. Bota o pezinho na linha. Isso, você vai se alongando primeiro, vai. Bota o pezinho, bota o copo. Se prefere essa mão aí, então vamos lá. Quando eu disser valendo, você vem, tá? Se o copo cair, não tem problema. Vamos lá. Um, dois, três. Valendo! Pronto, ajeita o copo de novo e continua. Não tem peça. Pisando, pisando sempre na mesma linha. Quando você tocar na minha mão, terminou o desafio. Tocando a mão da mão, hein? Terceiro desafio, vamos lá! Terceiro desafio, gente. Tem uma outra linha aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver muito, mas ela tá fazendo voltos. Ó, essa linha azul aqui. Fazendo zigue-zague. E o Paulo Caleb vai ter que seguir essa linha, sem deixar cair o copo. Tá bom? Vai lá, Paulo. Pezinho na linha. Copinho na mão. Vamos lá. Um, dois, três. Valendo! Não precisa de pressa. Se por acaso o copo cair, é só levantar de novo. É bom. Vai, pode continuar. Segura o copinho só com a mão reta. Sem fechar os dedinhos, que ele tem que se equilibrar na sua mão. Continuando. Vai, essa linha é maior porque ela tá dando volta. Agora vamos pegar todos os seus passinhos. Aí, pode continuar. Tá chegando no final. Quando você tocar na minha mão, o desafio acabou. Muito bem! Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. É o nome da minha mãe, né mãe? Isso! Fica com Deus. Beijinho e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!